Olá, visitador e visitadora do programa Criança Feliz. Essa semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre como prevenir acidentes domésticos envolvendo crianças. Esse assunto é muito importante nesse momento, pois as crianças têm passado mais tempo em casa durante a pandemia da Covid-19. Mesmo entre famílias que amam e cuidam bem dos seus filhos, acidentes como asfixia, queimadura, intoxicação, choque elétrico, afogamento, quedas, entre outros, podem acontecer durante um pequeno período de distração do cuidador. Contamos com você para orientar as famílias a respeito de possíveis riscos. Agora, vamos às dicas. Como as crianças ainda são pequenas e muito curiosas para descobrir o mundo ao seu redor, elas estão constantemente explorando objetos e o ambiente. Por isso, é importante que o espaço doméstico seja adaptado e seguro e que a criança seja constantemente cuidada por um adulto responsável e de confiança. Atenção! Uma criança nunca deve cuidar de outra criança. Oriente sobre a importância de manter objetos pontudos ou perigosos, como isqueiros, objetos de vidro, facas e sacos plásticos, fora do alcance das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos e produtos de higiene devem estar em lugares altos ou trancados. Esses objetos e produtos podem causar queimaduras, cortes e sufocamento ou intoxicação. Crianças não devem ficar sozinhas próximas de escadas, sacadas e janelas que ofereçam perigo de queda. Se possível, oriente sobre redes de proteção ou grades nesses espaços. Além disso, informe a família sobre a importância de evitar posicionar móveis que a criança possa escalar perto de janelas não teladas. As tomadas elétricas e fios desencapados devem ser protegidos com protetores ou esparadrapo, ou não devem estar visíveis para a criança. Oriente a família a não utilizar vários equipamentos em uma mesma tomada para evitar choques elétricos. A família deve prestar atenção nos brinquedos das crianças e evitar brinquedos com pontas afiadas ou com peças pequenas que possam ser levados à boca, evitando a criança de se machucar ou até mesmo engasgar ou sufocar. Os brinquedos devem ser higienizados com frequência. Oriente a família a sempre supervisionar o banho da criança e não deixá-la sozinha. Deve-se também evitar baldes e bacias com água em locais de fácil acesso às crianças e deixar o vaso sanitário, tanques e poços sempre protegidos e cobertos. Estas medidas, além de proteger as crianças contra afogamento, previnem a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns casos, a família pode cuidar da lesão sofrida pela criança em sua própria casa. Lembre-se que antes de manusear qualquer ferimento, é preciso lavar as mãos com água e sabão. Pequenos cortes e ralados também devem ser lavados com água e sabão até a retirada de toda a sujeira. Quando uma criança cai e se machuca, uma compressa de gelo ou água fria com panos limpos pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. A família nunca deve utilizar substâncias como terra, pó de café, pasta de dente ou açúcar para tratar qualquer tipo de ferimento na criança. Em caso de queimaduras leves, nenhuma pomada ou remédio caseiro deve ser usado e as bolhas não devem ser furadas. A família deve levar a criança ao serviço de saúde. Se a criança cair e permanecer inconsciente, deve-se manter a criança na mesma posição em que caiu e chamar imediatamente o serviço de socorro. Em casos de acidentes mais graves, como intoxicação e envenenamento ou em qualquer suspeita de algo grave, a família deve procurar um hospital, unidade de saúde ou pode também acionar o corpo de bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo número 192. Com todas essas dicas, as crianças poderão brincar e se desenvolver de forma mais segura. Assim, chegamos ao final de uma série de materiais para apoiar você durante o contexto da pandemia. Agradecemos muito sua atenção e seu trabalho realizado nessas últimas semanas.